O que eu ouço muito de reclamação é assim, professor, como que eu vou ter tantas substâncias? Eu não sei nem o que vai chegar na minha clínica. Comecei um trabalho. Eu vou ter... Eu vou saber lá... Eu te falei, né, que eu queria, quando eu comecei a trabalhar na minha clínica, eu queria só fazer corpo. Hoje eu só trabalho face. Então, você vai começar a trabalhar, você fala assim, eu tenho que ter o mínimo necessário. Então, eu pensei, 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 e eu fiz menos de 20 substâncias, que você consegue com elas fazer todos os protocolos. Da cabeça aos pés. Ele é econômico, né? Tem gente que falou assim para mim, mas você não colocou lipossoma de girassol, você não colocou desoxicolato. Eu falei, eu coloquei o arroz e o feijão. Depois, se você quiser uma picanha, se você quiser um salmão, aí você vai... Entendeu? Mas você tem ali o mínimo necessário. Chegou um cliente, você consegue atender. Você identificou o seu público, aí você quer melhorar, aí você tem a base para ir melhorando. Entendeu?